E aí galera, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está adicionando textos em vídeos editados lá dentro do aplicativo PowerDirector Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, vou estar vindo até o aplicativo aqui no meu dispositivo Logo em seguida vou vir até em novo projeto, seleciono aqui aquele vídeo que eu quero estar editando Pronto, logo após você ter selecionado o seu vídeo, vai estar vindo até a opção que tem aqui embaixo de texto Aperto onde tem texto, deixa no padrão, seleciona uma dessas opções que tem aqui Vou selecionar essa aqui, logo após você aperto nesse mais E em seguida, toco aqui onde tem a opção de toque para editar Vai aparecer toque para editar aqui embaixo, você apaga essa opção que já tem E insere aquele seu texto que você quer estar colocando Vou colocar aqui canal Canal do Youtube Logo em seguida você aperta aqui do lado para estar confirmando E logo em seguida já vai estar inserido aqui aquele seu texto dentro do seu vídeo Então é uma configuração e uma função muito simples que você está utilizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família Jotecfone 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 E até a próxima família Jotecfone